MSCDs, o Moral Juro que há um artigo Mas você brinca com o nosso amor Te lembro, amor Juro que há um artigo Mas você brinca com o nosso amor Eu não sou teu amor Estou aqui sozinha, longe de você Vestida em pensamentos, quero ir por ti Mas eu não sou nada sem teu amor Preciso de você perto de mim Que longe de você sinto saudade sem fim Que estou recebendo esta canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra te abraçar, te ver sorrir Eu não sou teu coração Quem chega aqui de sofrer Não quero mais ilusão Estou aqui sozinha, longe de você Perdi nem pensamentos, quero ir por ti Eu não sou teu amor Eu não sou nada sem teu amor Preciso de você perto de mim Eu não sou teu amor Aonde de você sinto saudade sem fim E pra você sinto saudade sem fim Eu não sou teu amor Se não pega ninguém da lista Liga pra você Me pega De anafros no fim Me pega Me pega De anafros no fim Me pega Me pega Me pega Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Trauma pra mim Trauma pra mim Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade da minha vida Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade da minha vida Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade da minha vida MSCDs Humora